E aí, jovem! Aqui é o Marcelo do site VozProfissional.com e hoje o papo é com Wagner Ferraz. Wagner é o meu amigo pessoal, foi docente do Senac São Paulo, que é a escola onde eu dou aula. Trabalhamos juntos na American Sat lá em 1900 e bolinha. É um baita locutor de rádio. Passou pela Band, passou pela Mix, passou pela Jovem Pan FM. Hoje está no ar na Play FM aqui de São Paulo e é um baita locutor de publicidade. Me arrisco a dizer que ele é um dos melhores locutores da minha geração de locutores na publicidade. E ele está aqui para discutir com a gente o futuro do rádio. Você sabe, eu fiz uma live, está aqui no canal, na página do Senac São Paulo, falando sobre essa questão. Teve lá um monte de gente bacana participando com a gente, entre eles o Wagner Ferraz. E aí eu estou picotando essa live para que você possa ter acesso de maneira modular a esses conteúdos, ouvindo aí a participação dos nossos convidados. Vai, Wagnerão! Fala aí! E aí, galera, como é que está? Tudo bem? Fala, Marcelão! Marcelo Nascimento, grande brother. Obrigado pelo convite aí. Bom, primeiro de tudo, um brinde ao rádio Longa Vida, ao rádio Tintin. O rádio, para mim, ele tem um caminho longo pela frente aí, como já veio até aqui. Muita coisa legal aconteceu. O rádio passou pelas mudanças tecnológicas de uma maneira muito gostosa, confortável, trazendo para os nossos queridos e amados ouvintes muita informação de primeira linha. E agora, com o advento da internet, né? Agora não, né? Já há algum tempo com o advento da internet, a gente tem a possibilidade de chegar cada vez mais perto das pessoas. Esta é a grande vantagem da comunicação, né? A grande vantagem do rádio. A gente pode estar onde os monitores não podem, né, meu querido? Ninguém vai dirigir olhando para o monitor de TV no carro que seja, certo? Então, o rádio tem essa vantagem gigantesca. O rádio é emocional, o rádio é coração. Então, para mim, o futuro do rádio, ele vai ser muito legal e promissor. Haja vista, por exemplo, os idosos. Minha mãe, minha mãe, Dona Violeta, não vive sem o rádio. Ela logo cedo, ela já liga o rádio, que é para ela conseguir fazer tudo o que ela precisa sem ter que desviar a atenção. Só ouvindo o rádio. Então, o futuro do rádio, ele é mais humanizado, né? Quanto mais humanizado o rádio for, quanto mais voltar a ser conversado, melhor será. O podcast é muito legal. Você pode levar ele para tudo quanto é lugar. Para o campo, para a praia, para lugares inóspitos. E você consegue ouvir numa boa, mas ele é direcionado a um público. E o rádio, ele permite que você tenha essa interação fantástica com o comunicador. Então, para mim, o futuro do rádio é esse. É trazer para as pessoas uma comunicação mais próxima. A gente observa muitas rádios chegando mais perto dos ouvintes, conversando mais, satisfazendo as vontades, tocando a música que o ouvinte quer, ali na hora, no momento, conversar sobre um assunto de uma maneira muito legal, muito mais imparcial, como tem que ser, né? Claro, colocando a opinião, mas de uma maneira muito responsável. E a gente sabe que o rádio traz essa coisa, essa energia que nenhum outro meio de comunicação traz. A inovação, para mim, gente, preste bem atenção, inovar não é mudar tudo o que foi construído até então. Inovar é deixar um pouco melhor, mais moderno, mais gostoso de se ouvir tudo o que foi construído até agora. Certo? Eu não acho que tem que mudar tanto a comunicação, para que ela seja inovadora, para que ela seja algo diferenciado. Então, para mim, o destino do rádio é estar mais perto das pessoas. Certo? Continua por aqui, que vai ser bacana esse papo que a gente vai continuar levando aqui com o Marcelo Nascimento. Marcelão, essa é a minha opinião, meu brother. Continua daí, que eu continuo daqui só observando. que eu continuo daqui. Obrigado.